O dia que ele partiu Havia algo de novo no seu olhar Uma estrela de longe explodiu Para a nossa progredição Muitas crianças vieram de lá para si Despedir, não há réplica, não há súplica Não esteja aqui Me leste com você Para a nossa progredição 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 Estamos aqui Por nós devemos esperar Todos os adultos Do lado que vi Para a nossa progredição Para a nossa progredição Para a nossa progredição Não esteja aqui Para a nossa progredição 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 Com licitação Para a nossa progredição Para a nossa progredição Anda achou Para a nossa progredição